Educar é um ato de autonomia e de transformação. A gente vai criar pessoas críticas para conviver em sociedade. Não é só aquilo que as pessoas pensam de, por exemplo, ah, educar é aprender certas disciplinas para passar numa prova. Ah, educar é você transmitir um conteúdo. Não, na educação a gente tanto ensina como aprende. É uma troca, certo? A gente pega bem a área de desenvolvimento da criança, desde pequenininha até, sei lá, 17, 18 anos. Dependendo da educação de jovens e adultos, a gente faz um trabalho ainda maior, né? Então, a escola tem que passar esses muros, essa ideia de que é só para ensinar certos conteúdos. Para comunidades periféricas, principalmente, o estudo é um grande ato de rebeldia. É uma forma da gente conseguir nos emancipar, conseguir melhores condições de vida. Ser uma pessoa socialmente ativa, ser um cidadão.